Fala rapaziada do canal Jurandimotos, olha só com aquela super dica Como tirar esse vazamento sem precisar desmontar o motor Você acredita que antigamente quando eu ia tirar esse vazamento Eu desmontava totalmente o motor? Sinceramente eu não sabia né galera Porque todo mundo tem a falta de conhecimento em algum tempo Que a gente está trabalhando com esse negócio Sendo que isso foi bem no começo galera Que hoje eu estou com 14 anos de mecânico né Então é isso galera, olha só Vamos aqui de uma forma bem facilitada aqui Para você tirar esse vazamento sem precisar desmontar o motor O vazamento do pino dos braços oscilantes Muito simples Você vai tirar esse parafuso que fica aqui em cima Que é exatamente esse daqui Mostra aqui para vocês Ele fica exatamente aqui Quando você subir ele Quando você subir ele um pouco Se ele estiver dessa altura você pega o martelo E dê uma pancada aqui Não precisa quebrar não É só uma pancadinha de leve Para ele poder puxar O pino para fora um pouco Certo? Se ele não puxar você pega a ponta de um raio E tenta empurrar ele dessa forma Pronto Aqui eu vou tirar esse parafuso aqui Certo? Agora Se esse pino estiver muito travado Você vai pegar uma chave de fenda E vai girar ele Dessa forma aqui Girou Quando você gira Ele desprega Entendeu? Ele descola Dessa parte da peça da camisa Ou do cilindro Como você entender Certo? Aí o que você vai fazer? Quando você ver um ambeirinho aqui Você vai pegar uma ponta De faca Finhinha Olha aqui Você vai Já está percebendo aqui Ele está saindo já Olha aqui Ele está amalgando E também uma coisa que ajuda muito É você colocar a moto no tempo Que quando você colocar a moto no tempo Os braços oscilantes Eles ficam em ponto morto Vamos dizer assim Ele fica sem forçar Porque se ela estiver fora do tempo Ele vai ficar forçando E o pino fica mais travado Beleza? Pronto Vamos puxar mais ele aqui um pouquinho Vocês vão puxar Tem uma primeira cava Aí quando chegar na segunda É que é a do oring Ou se não Da borrachinha de vedação Como você entender melhor Que é essa daqui Certo? Vamos puxar Esse daqui está com vazamentinho aqui Pouquinho mais está O rapaz não gosta de moto vazando Então vamos tirar Esse vazamento para ele Certo? Você vai puxar dessa forma Vou mostrar aqui para vocês Como ele está saindo para fora Olha aí Aí quando você ver Que essa primeira voltinha aqui Está toda descoberta O que você vai fazer? Você vai pegar um arame Um arame E vai envolver ele aqui ao redor Que o arame vai dar Suporte para você puxar ele E não puxar demais Entendeu? Somente até o ponto Que você vê o oring A borrachazinha Ok galera Já estou com o arame aqui Dos mais bonitos não Mas serve do mesmo jeito Simplesmente a gente vai colocar ele assim Ao redor dele todinho Segurando nessa primeira cava Certo? Segura aqui para mim Aí quando você encontrar As duas pontas Uma para a outra Você fecha o arame Certo? Aí você vai ver Que ele movimentou Então você pega E enrola o arame Pega um alicate Para travar Certo? Pega ali um alicate Montinha aqui Para apertar com alicate Para ele não ficar fácil de soltar Bom Só segurar aqui Simples assim Olha isso Olha Você só vai puxar ele Ao ponto que você Consiga ver A borracha Aqui A borrachinha aqui Simples assim Agora Como essa borracha está ressecada Você pega um estilete E Corta ele Para poder não ficar forçando Aqui Estiletezinho aqui na mão Vamos ver aqui Mais de pertinho Para vocês Deixa eu ver Se esse lado aqui É melhor para vocês É Esse lado aqui É melhor para vocês Para que vocês vejam bem melhor Para não restar dúvida Olha aqui Você vem aqui Com o estilete Corte ele Sem puxar O pino para fora Todo Senão vai soltar O braço oscilante Aí você vai ter um problemazinho Que você vai precisar Desmontar o motor Todo mesmo Quer queira Quer não Olha aqui Simples assim Olha só Agora você vem Com o pincel E gasolina Lavou Olha aí galera Aqui ó Uma gasolina E tal Está gostando do vídeo galera? Deixa aquele like Para fortalecer Se inscreva no canal Se você não for inscrito Porque todo dia Tem esse video Informativo E de curiosidade Tem muitas curiosidades Sobre moto Viu Algumas coisas sobre moto Que é algo bem curioso Que você não sabia E aqui no canal Você vai ficar sabendo E também ativa o sininho Das notificações Para sempre que chegar Aquele videozão Aqui no canal Você vai ficar sempre Atento Beleza? Olha aqui ó Está limpinho Agora vamos colocar O o ringue novo Aqui ó Eu boto aqui por dentro Para não precisar Tirar o arame Só vir aqui ó Ah Julinho De eu botar silicone? Não é preciso galera Viu? Não é preciso Porque o o ringue é novo Não tem essa necessidade Olha aí Prontinho No lugar Agora simplesmente Eu tiro o arame E vou empurrar ele De volta Para o local E botar o parafuso Doze em cima Para travar Nunca foi tão fácil Não é isso galera? Aí ó Se ele não estiver entrando Você pode botar Um pouquinho de óleo Para ele Encaixar com mais facilidade Certo? Vou dar uma pancadinha aqui ó Ah Julinho Mas a cavazinha Ficou assim meio torta Você vem aqui E acerta E pronto Agora simplesmente Você vem com o parafuso Aqui ó Parafuso E vem aqui ó Colocou Você dá uma pancadinha Para ele acertar Olha aí Prontinho Agora simplesmente A chave Prontinho aqui ó Olha Aperte o final Já No pontinho Tudo bonitinho Agora é só correr Para o abraço Galera e se liga só Que agora É a hora do salve Estava esperando nesse momento Se liga só Vamos nós Fala nós rapaziada É o seguinte Hoje A lista da galera do salve Está igual lista telefônica Não acaba mais galera Olha só Presta atenção Seu nome deve estar aqui também Viu? A lista hoje é grande Meu amigo É grande Tá certo? Falei É porque eu passei bastante tempo Sem falar Sem dar salve aí para a galera Viu? Mas a lista está grande Vamos lá Paulo Dutra Salve salve meu amigo Paranaíba Piauí E Tom Monteiro Salve salve meu amigo Tudo de bom E Cristiano Oliveira Está sempre aqui no canal Aqui nos comentaram Aqui nos comentando Sempre nos prestigiando Aqui o nosso canal Certo? E Expedito Francisco Ah o Cristiano Oliveira É da grande São Paulo Galera Só para relembrar aqui Tá certo? E Vamos dizer qual foi o outro Expedito Francisco Salve salve meu amigo Tudo de bom para você E Nildo Costa De Nova Fátima Bahia Salve salve Bahia Todo mundo da Bahia Gosta aqui do canal Galera gosta de moto Na verdade galera Gosta do canal também Que a gente já apresenta Sobre moto Então é do canal Certo? Bora lá Márcio Silva Salve salve meu amigo Tudo de bom para você E Ailton Conceição De Jussari Bahia galera Eita Bahia Zona em peso Aqui no canal E Caia Verson Da 160 Salve salve meu amigo Tudo de bom Vamos passar para a segunda página Galera A colinha aqui na mão Como a sempre E Geucimar Ferreira Salve salve meu amigo Tudo de bom para você Meu querido E Diego Como é que é o nome? Renieri Olha aí Nem minha letra Eu estou conhecendo aqui Certo? Diego Renieri De Caruaru Cearazão Tudo de bom Certo? E Paulo Santos Está sempre lá Aqui no canal Comentando Deixando seu comentário E o likezão Torando meu amigo Certo? E Thiago Ferreira Não Thiago Santana Perdão Thiago Santana Salve salve meu amigo Tudo de bom Viu? E Jorge Vlog Maceió Maceiózão também Aqui no canal Está sempre nos prestigiando Galera E esse foi o salve de hoje Espero que tenham falado O nome de todo mundo Que eu tenha esquecido Das outras vezes Esquecido não Não tenho falado Das outras vezes Que eu não mandei salve Mais ou menos Uns 4 ou 5 vídeos Eu não mandei mais salve Mas hoje saiu Valeu Gostou Até mais